Levanta o teu pão, o teu calice, o teu peito, o meu nome é Jesus Não há outro Deus que podemos adorar, que não seja este Senhor estamos aqui, não pela nossa força, mas porque o Senhor nos escolheu E nos chamou para estarmos aqui E nesta celebração, Pai, ao tomarmos desta ceia, meu Deus, eleva-nos para além do entendimento humano É o nome de Jesus, também use desta ceia, Senhor, para salvar o teu pão, salvar as almas Libertá-los, Senhor, de todas as correntes malignas E de toda assombração Meu Deus, use desta ceia, em nome de Jesus, para redimir Eu te imploro, Senhor, que nenhum homem, nenhuma mulher, que está aqui, e as demais que nos assistem, estejam onde elas estiverem Meu Deus, manifesta o teu poder, poderosamente Porque o Senhor não sirva um Deus fraco Não sirva um Deus do não Não sirva um Deus do impossível Mas um Deus que faz todas as coisas possíveis Pois está escrito Para si e por si São todas as coisas Deus da Abraão Deus da Abraão Deus da Abraão A ti te invoco Eu te chamo de te Desde o teu filho Desde o teu filho da promessa, Sara Também conceda essa esterna Meu Deus, a alegria De ser mãe Meu Deus, em nome de Jesus Tornaste Jacó O homem abençoado Rico E poderoso Também torna-te o homem Esta mulher necessitada Rica Poderosa E abençoada Em nome de Jesus Senhor Jesus Salvaste a Pedro Ao Paulo Salve-nos também Para a glória do seu nome Senhor, somos povo seu Glória do teu povo Não nos deixe desamparados Apacienta-nos Com a sua luz Com o seu poder Com o seu poder Não deu prazer Senhor Ao inimigo De se regozijar Com a perca Da alguém Que esteja neste lugar Ou esteja me ouvindo A minha oração É que ninguém Que o Senhor me concedeu Perca-se Antes, meu Pai Seja alcançado Pelo seu poder Seja salvo Seja redimido Em nome de Jesus É o 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 nome de Jesus de uma elevação extrema e da erradicação total e completa dos demônios das enfermidades da pobreza dos maus sonhos e de todo o mal na vida do seu povo é o nome de Jesus é o nome de Jesus é o nome de Jesus come do teu pão é o nome de Jesus